A catequese com esse formato interativo deixa os jovens muito mais à vontade para questionar sobre assuntos que muitas vezes eles acham que é restrito, que ninguém vai falar a eles sobre isso. E como é que o senhor vê essa possibilidade de ter essa partilha? É fantástico, porque é o processo sinodal com os jovens não ter medo das perguntas e também com a simplicidade e a humildade e a verdade nas respostas que hão de suscitar novas perguntas porque a nossa missão não é dar respostas, a nossa missão é suscitar perguntas e a grande pergunta é mesmo Jesus Cristo na nossa vida porque é diante dele que nós nos confrontamos e como eu convidei os jovens a não se esquecer de fazer pelo menos a pergunta fundamental aquela que São Francisco fez e que transformou a sua vida Senhor, o que queres que eu faça? O que queres de mim? Porque participar neste dom da Jornada Mundial da Juventude é ao mesmo tempo um desafio e uma responsabilidade e estarmos neste ambiente com os jovens e de sentir também esta maturidade dos jovens provenientes de vários países da língua portuguesa nesta experiência do Rise Up desta manhã sobre a fraternidade e a amizade social é um desafio renovado que nos torna nesta experiência alargada da tal fraternidade e a amizade social porque só indo ao encontro das questões dos jovens é que juntos podemos construir uma igreja mais bela, mais fiel ao Evangelho e também mais jovem porque há este desejo profundo dos jovens serem cada vez mais igreja O senhor esteve ontem já com o Papa, já teve a oportunidade de ver, os jovens estão todos ansiosos por esse momento de acolhida hoje. O que o senhor pode dizer já sobre o momento que vocês viveram ontem nos Jerónimos? É sempre extraordinário a proximidade com o Papa Francisco e na proximidade e na escuta direta da sua palavra ver como o seu coração tão corajoso e tão próximo transmite esta paz para a espiritualidade o recomeço, como ele dizia ontem, mesmo no meio dos cansaços do antes, do durante e do depois da jornada mundial da juventude, o mais importante é este encontro com Cristo e a começar pelo Papa pela nossa missão de sermos o mais possível facilitadores deste encontro na proximidade, na alegria, na felicidade nos sentirmos amados e perdoados por Deus. O Papa ontem também dizia que se sente a rejuvenescer no meio dos jovens e de facto com esta alegria e esta felicidade e atitude que a maioria dos jovens tem nesta jornada mundial da juventude, reacendem nós a esperança, a generosidade também para nos darmos inteiramente e de sermos inteiramente e de sermos íntegros na transmissão do Evangelho. Como é que está a ser a vossa experiência aqui até agora na JMJ e depois em específico aqui nas catequeses? A nossa experiência até agora tem sido muito positiva, temos tido um encontro com jovens de todo o mundo e isso para nós faz-nos crescer pessoalmente e também na fé e as catequeses principalmente a de hoje foi muito interativa e permitiu que certos pontos que nós achamos que são mais restritos ou que nos dão uma opinião não tão forte ou não tão concisa sobre eles permitiu que fossem esclarecidos e respondeu de uma forma muito aberta, muito tranquila e acho que a Igreja também precisa disso os jovens precisam que as suas perguntas sejam esclarecidas sem medo e que todas as opiniões são válidas e podemos acolher e tornar de facto a Igreja um ponto muito mais inclusivo para todos os jovens. O que vocês esperam para os próximos dias, para o acolhimento logo também? Nós estamos muito ansiosos, esperamos que, esperamos que ver o Papa Francisco, acho que estamos todos aqui para isso, o mais perto possível e sem dúvida espero que ele também consiga esclarecer muitas questões em nós e que torne os jovens que trouxemos connosco mais abertos para este caminho na fé. Se gostou deste conteúdo pode continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais ou então no nosso site, em diário domingo.pt Obrigada por estar desse lado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.